Bom, hoje nós temos um convidado Espetacular Não sei se ele está deprimido Está de máscara Os humoristas estão numa tristeza Vai ficar de máscara Não tem mais espaço Não tem mais espaço pra comédia Está aqui, senhoras e senhores, comediante, integrante do The Noite Do nosso querido Danilo Gentili, que também está muito bravo Parece que foi Briga com o Instagram Puta, o Gentili Mas o Gentili está numa tristeza O Rabin também teve aqui É uma sequência Não mudou nada É a mesma coisa Não, tira a máscara Vou tirar, pode tirar? É horrível Já começou com blackface Já, não pode, Léo, Linho Gostei Blackface Já começou com blackface Gostou? Está bonito, pô Isso aqui foi cortesia da Aline Ela que fez Inclusive falou que Você falou lá Fala que a barba do Emílio está estilosa Quem que falou? Aline Aline mexeu na nossa bicicleta Aline mexeu na nossa bicicleta Olha, vou dizer pra você Uma menina muito legal Uma menina muito esforçada Porque a gente vê essas mulheres Maravilhosas Você conhece a história dela ou não? Aline, ela veio de uma bicicleta Da interior de São Paulo Você não sabe Eu não sei Você não sabe Você não sabe Não participei Você não sabe Você não sabe Sabe por quê? Porque não te interessa Lógico que me interessa O único defeito dela hoje sou eu Você É, você é um pau mandado Mas isso passa Você entrou nesse esquema Você é um pau mandado Mas isso também é resolvo É muita areia Botão no milho Manoel, eu acho que é o seguinte Existem homens que nasceram pra ser uns bostas Isso Você é um deles É, sem dúvida Sem dúvida Ela vai mandar em você É lógico Mas não deixa de ser uma puta mina legal Sim Sim O Emílio é nosso John Wick aqui Não, a minha A minha é o pico do mandeta Eu comecei com o pico do mandeta Agora eu já não sei o que fazer mais Essa puta barba ridícula que eu tô Mas vambora Tá parecendo um coach que desistiu da vida No meio, né? Não, é uma coisa Desistiu e falou Ah, vou pro Uber Ex-coach É, maravilhoso Todo mundo atravessando esse problema difícil, né? A gente comentando sobre a quarentena Cara, pra mim tá tranquilo Eu tô aproveitando pra tirar vários projetos aí que eu tinha Não tinha tempo Então eu tô aproveitando pra fazer isso É... Quarentena Ah, não funciona Eu acho que funciona A gente tem exemplos disso Por exemplo, a epidemia do ebola Que era altamente contagiosa Tava matando um monte de gente Quando fizeram a quarentena E botaram o ebola na África Ele não saiu mais de lá Acabou, né? Não espalhou pra mais lugar nenhum Então a quarentena funciona Porém, fiquei contra a quarentena Fiquei contra No dia que começou o projeto Música na Varanda Ah, porque Que merda é isso, né, cara? Música na Varanda Você não aprovou? Quantas pessoas tocam saxofone no mundo? Eu não sabia Isso é uma merda Em todo prédio tem uns cinco saxofone Isso é obrigado a ouvir Isso é horrível Porque o músico bom Não vai tocar na Varanda Você acha que o Chopin morava numa coab? Ele mora afastado, cara Ele mora afastado Quem vai tocar é um aluno Que fez um curso no YouTube É um merda que vai tocar Porra, aí começou música na varanda Poesia na varanda Um dia meu prédio tava inclinado Era o protesto Vai ter gorda na varanda Tá louco Decidiu o que ele gosta Ô Léo Você acha que essas piadas Elas são O indesuso É Você não acha também indesuso Num momento em que a população Não é de aflição Cara, eu acho que distrai A gente precisa de humor O humor, como você diz É a válvula de escape É a porta de emergência da desgraça Exatamente Graças a Deus existe humor Se não existisse Com certeza Com certeza Eu encaro tudo sempre com humor Pra mim sempre faz muito bem Claro Hoje em dia tá um clima tenso Um clima pesado Então acho que você tem que procurar Se distrair Eu vi uma foto hoje Atualidades Fábio Assunção Marombado e forte Sim Sem nem ver nada Eu vi Tá bonito Fábio Assunção Na época da quarentena Tudo fechado Como é que ele tá com esses braços fortes Virou coveiro Coveiro Assunção O cara não dá Ele vai pro outro pico Tem gente aproveitando A Anitta foi aprender Eu recebi um e-mail Pô, você não aproveita a quarentena Pra aprender italiano Pra que eu vou aprender uma língua Que vai ser extinta Não faz sentido Eu falo aramaico Grande merda As pessoas não estão preparadas Não, para, para Para, Léo Segura um pouco Não vai dar certo Não vai dar certo Vou dar uma segurada Vou falar sobre o quadrinho Que eu tô lançando então Que é sobre a família do diabo Tem uma mais grande Coveiro Maromba Coveiro Maromba Coveiro é É Coveiro hoje Interuniverso Outra foda Maruquinha Foi Delário Eu não tô Eu fiz o teste É rinite Eu rio Quando eu rio Chá de cloroquina Já passou Uma tosse aqui É chá de cloroquina Eu sei Vou fazer o que O cara fala essa puta piada Do coveiro Você acha que eu não vou rir Você fica com essa cara de bravo Depois os caras ficam me queimando Falei Não dá certo Eu Não era pra chamar o cara Não dá pra chamar o cara É cloroquina com nióbio Tem que esperar Não é cloroquina com nióbio Falou que passa e enriquece Essa do Fábio Assunção Não dá desculpa Fábio Piada é boa Eu pensei que você ia por outro lado Nessa aí Não, mas cara É verdade Falaram que tá lotado Não, não, não Tá bom Chega 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 Pelo amor de Deus Tem mais uma sobre cremação Não, não Tem outro tema Peraí, Leal Tá bom Não tem separação na quarentena Casais que estão separando O que você acha que as pessoas estão separando tanto na quarentena Eu não tenho medo Ele mudou bem o tema Eu tenho medo de levantar Você viu que ele aliviou bem É Mudou Tô tentando O Zé Multishow A liturgia da Multishow Por favor, Zuzu Você quer da Multishow Ah, pensei que a gente GNT É ele, Astrid Eu, Astrid e João Vicente Quero agradecer a equipe da GNT Que me deu essa jaqueta Querido Saia justo Acompanho você na rede social E você é o máximo Muito obrigado Essa é a minha pergunta É mais Multishow Você tá malhando Você tá malhando Você tá com o abdômen super tricado Muito obrigado Por que você posta fotos com o seu abdômen no Instagram? Cara, isso eu fiz hoje É uma piada ou é um... As duas coisas O pessoal fala que eu e a Aline somos a nova Graciane e o Belo Então eu tô querendo confirmar Exato Eu acho a Aline mais bonita e menos centauro que a Graciane Mas quero mostrar que posso ser tão forte e feio quanto o Belo É isso Exatamente Treinando na quarentena, né? Muita gente fica gordaça na quarentena Não, eu dava aula de capoeira, cara Ah, é verdade Eu dava aula de capoeira, eu sou capoeirista, cara Aí treino, treino, não parece Branco, né? O mestre para na unha aqui Nunca é um branco, né? Ele que é A própria uma dúvida Eu chegava na roda, o pessoal falava Pode deixar a água ali O mestre de capoeira nunca é branco Nunca O teu livro é um sucesso O livro dos insultos foi um sucesso absurdo Tá à venda ainda? E olha, tá à venda no mesmo site aí do Fábrica do Humor Olha só que é caprichado, ó É muito legal, é muito bacana Muito bem ilustrado E é muito politicamente incorreto Muito Mas é demais de politicamente Maravilhoso É bom nessa época você ter Esse é meu? Esse é seu Muito obrigado Esse é seu Tá à venda e não tem livraria, né? Não tem Só no site FabricadoHumor.com.br Ô Léo, e show Os prefeitos Você podia Bom, você já não estava fazendo, né? O prefeito Você podia pedir para os prefeitos Liberarem Os prefeitos adoram Adoram Você podia fazer um apelo agora Isso é muito querido pelas prefeituras Fica um abraço aí Prefeito Ortiz Júnior de Taubaté Taubaté Esse, por exemplo, mandou os funcionários Não irem para o teatro no dia do meu show Cheguei lá e estava fechado Os funcionários do teatro É, é Estava fechado, trancado O público na porta Tive que mandar um chaveiro Falei, abre aí, dane-se Fechou o teatro O cara mandou o chaveiro para o teatro Foi, foi É sério Mandei o cara abrir E pronto Minha equipe pendurou luz e tal E o show foi assim, cara É... Em Mato Grosso Teve um governador Que entrou com um processo Que falou Você fez piada falando que eu Desviei dinheiro Eu estou com o processo para cancelar o show Antes do processo chegar em mim Ele foi preso por desvio de dinheiro Aí não tem mais graça, piada Ele está solto agora também Isso aí daqui a pouco eu lembro dele Acho que é de campo Governador Governador lá de Mato Grosso Eu vou falar para você Nesse momento Quem está preso é a população É, é Todos eles estão soltos Exato Não é? Exato Todos eles estão soltos Está todo mundo na rua E a gente está preso Esse aí foi o Putinelli Para a galera não esquecer na eleição Inclusive o João de Deus foi solto Foi João de Deus Porque ele é de risco, né? Eu acho que foi para combater fogo contra fogo, né? O Corona está fodendo muita gente Solta o João de Deus Fogo contra fogo, né? Fogo contra fogo do que? Se vira Não é Deixa eu fazer Deixa ele fazer uma massagem no Corona Ser bom bem Eu preciso fazer um break rapidinho Já tem tempo, né? Antes da sua pergunta Quero só aproveitar um gancho O livro, o quadrinho E um outro projeto Que eu também lancei Que vocês também Foram responsáveis pelo sucesso Que foi o primeiro financiamento coletivo Foi o Sapo Césio É, baseado no acidente radioativo de Goiânia Sim O Sérgio 137 Aí nasce esse Sapo Foi um sucesso Eu fiz livro Fiz Fiz pelúcia também No Sapo Gostei, meu Essa daqui é para vocês Vou deixar aqui Opa, vamos deixar aqui na mesa Vou deixar a pelúcia O Sapo Césio A gente não gosta muito de pegar Ele nasceu bem, né? Ele nasceu Vocês veem como nasceu bem o Sapo Césio? Hã? Nasceu bem, né? Foi uma coisa, ó Que isso? Aqui o Sapinho, ó Gostei do Sapo Bom, vamos falar o seguinte É a dificuldade do show de stand-up Vive um drama A gente colocou aqui Eu queria levar o papo para o humor Mas estão fechando as casas de comédia Qual é a alternativa? Show em drive-in? Live Como é que vocês vão fazer? Live show? Qual que vai ser? Sabia que já está rolando isso? É, sim Na Europa está rolando Está rolando show em drive-in Na Europa estão fazendo Você vai com o carro Missa também Buzina Missa também Missa também, incrível Missa no drive-in Os carros param Aí o padre vai lá Leva Faz a comunhão Não faz gracinha, não O carro passa no lava-jato É, ele está impossível Joga água venta Passa na lá Não é zoeira, porra É sério É uma adaptação Que as pessoas estão fazendo O Zuckerman me perguntou Aqui no intervalo Se ainda A galera já entende meu humor Mas se eu ainda sofro Ataques e não sei o que Quando sai da galera Que me acompanha Ou do entorno Aí começa a acontecer O problema Por exemplo Quando começou também A pandemia e tal Eu postei Pessoal Pensei aqui Lá vem Tem um tema Lá vem com a pandemia Lá vem ele O Zé pandemia O Zé Covid E agora eu virei o censor Aqui ó Não, mas olha Eu falei Aqui ó Bruno Ribeiro Emílio Censurando o Léo Lins Ao vivo no programa Pânico Deixa o cara fazer piada Meu Não, ele não fez isso Não fez isso Lógico que eu fiz Não, você fez censura Então eu tô indo embora Valeu Cara, eu postei isso Claramente pra mim Uma piada Quem não entende isso Pelo amor de Deus Eu falei Olha, eu tenho uma solução boa Porque tá todo o Brasil fechado Por que a gente não pega Algumas cidades Que não tem muita importância Nacionalmente Tipo o Campos dos Goitacazes O Moarama E acaba a quarentena lá Se morrer muita gente O resto sai Se não fica Cara Esse filha da mãe Caraca É óbvio É óbvio É uma brincadeira É óbvio É óbvio A pessoa se irrita Eu recebi uma nota de repúdio De Campos dos Goitacazes É lógico A gente às vezes tem que parar De proteger Eu acho que um dos problemas Da humanidade É proteger muito O imbecil Proteger muito Por exemplo Já tivemos aí Um bilhão de vídeos Ensinando a lavar a mão Porra, o cara que até hoje Não aprendeu Deixa a seleção natural agir Sim Entendeu? Charles Darwin Exato Eu acho que em tudo O cara tá andando de moto A 180 sem capacete Vamos obrigar a usar capacete Não Deixa ele morrer Eu acho que é isso Tiraram o sal Dos restaurantes Por quê? Porque as pessoas botam muito Aí morre de hipertensão Porra, o cara não sabe usar o sal Ele vai saber voltar Porra Não tem jeito Deixa a seleção natural agir Esse cara não tem que fazer nada Na sociedade Porra Eu fui num shopping Uma vez que botaram grade Eu falei Por quê? Porque senão se suicidam Porra Deixa Tem gente que fala Ai Eu tentei me suicidar E não consegui sobreviver Olha Eu não tenho o menor respeito Por quem sobrevive ao próprio atentado O qual merda você é pra errar um tiro na própria cabeça Porra Que grau de Parkinson é esse? O cara Peraí Agora vai Peraí Agora vai O Delari ama Então eu acho isso Vamos parar de proteger os imbecis Que tudo vai se normalizar É É uma ideia É uma estratégia É uma estratégia Não sei se vai funcionar ou não Outra estratégia Tem outra lá Tem outra estratégia Tem outra estratégia pra combater esse momento Porque O grande x da questão que falam é que o Corona é um inimigo invisível Ele é um inimigo A gente não pode ver Ele pode estar aqui Sim Então Ele está aqui Exato O que você tem que fazer A gente já viu o episódio do Chapolin Até Coisa do homem invisível Que eles jogam tinta Sim Ah é verdade E aí o homem invisível ficar visível Então A gente tem que buscar isso Tornar o Corona visível E há uma possibilidade disso Pode haver mais de uma Mas tem uma O Irã Já descobriu como fazer isso Porque o Corona é invisível Até alguém pegar O pessoal pegou Você olha o cara Olha lá Com falta de Ah febre Porra O Corona está ali Eu estou vendo O que o Irã fez Pegou um hospital cheio de gente de Corona E incendiou tudo Então Foi um ataque Radical Porque mata o Corona E a pessoa junto Mas matou o Corona Entendeu Então vai buscar um método De você tornar o vírus visível Sabe O método iraniano O método iraniano Eu não aconselho muito Mas mata o vírus Mas mata o vírus Tem mais uma 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 Foi usada na época da gripe espanhola Gripe espanhola Pra quem não sabe Aquela que dá um aperto no peito Tô de Brinks É outra Quem pegou Tá no X-Vide Mas bom Trática Tá escarando Eu gosto de estudar Pra falar com embasamento Eu não chego aqui falando Qualquer porcaria não Quem não pegou Viu o Matheus Ceará Tem gente que não pegou Tem gente que não pegou Tem gente que não pegou Vamos manter o puritanismo Dessas pessoas Quem deu o Ceará Põe o Ceará Tá travada Patrícia Não dá uma risada Tá bravo Tem gente que não pegou Ele pode fazer espanhol Ele pode Aliás Falando nesse assunto A recomendação boa Da ministra Damares Ela uma vez falou que Ela recomendou O sexo virtual Que é pras pessoas Não saírem de casa Que é o único jeito Que sobrou Mas tem mais um Além do sexo virtual Que é o sexo com a sua família Então tô dando mais uma dica Vamos voltando Voltando pra gripe espanhola Eu vim aqui ajudar a população Eu não tô trazendo críticas Tô trazendo soluções Claro Eu acho que isso é que muda Muda muito Exatamente Porque é só crítica É só culpa É a solução Tá aqui Eu tô trazendo várias Isso Gripe espanhola O que que aconteceu? Foi lá em 1918 Começou a gripe espanhola E até hoje falam Que foi uma pandemia Que não recebeu Tanta atenção Não deram tanto valor Passou meio batido Na história Por quê? Porque nessa época Tava nos desenlaces Da primeira guerra mundial E a primeira guerra mundial Foi um evento Que sobrepujou A gripe espanhola Então o que que a gente Pode fazer agora Pra vencer o corona? Começar a terceira guerra mundial O Enel já tinha dado É uma grande ideia Só uma guerra Que aí esquece Quando você toma uma vacina O que que você faz? Você injeta um pouco Da doença em você Pro seu corpo geral Os anticorpos A terra está doente Então você vai lá E injeta um míssel Na Coreia do Norte Ela já vai responder Explodir os Estados Unidos Começa a pipocar a bomba Imagine se explodisse 70% da terra Vai sobrar corona? Não vai Não vai Exatamente Não tem jeito Não, eu tô bem Eu tô com o Jando Tô bem Tô bem Tô bem Você tá dando ninguém Vai na academia Tá dando Miguel? Não, não Pior que não Puta Zé Miguel Meu, o Ibirapuera Tava bombando Esse final de semana Ele tava lá Tava lá de bicicleta Eu não saio sem pandemia Ele treina com a Puglia Eu não saio sem pandemia Double chopper Ele falou aqui Eu também não sou muito De sair Eu não saio sem pandemia Zé Baladinha Eu tô igual Porque eu só trabalho Beto Balada Beto Balada Muito bem Olha lá Eu tô reclamando Deixa a seleção natural agir Entre Entre aspas Entre aspas Que absurdo Essa figura não conhece A realidade do país Esse programa busca o que? Desinformação e radicalismo Ana Lúcia Fará Que tem um skate aqui Fará? Fará Conheça Olha, tudo aqui O programa O pessoal tá triste O pessoal tá lá É o Zé de abril 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 Ele me xingou e perguntou Se eu quero o rolo Eu não sei Acho que ele tá Ele tá usando Os remédios que ele usa Pra ele e pra todo mundo Que não é razoável O pessoal também do Bolsonaro Tá brigando comigo Eu tô tomando porrada De tudo que é lado Porque eu falei que o Osmar Terra Não sei de onde ele tira os estudos dele Não, tá difícil Tá difícil A minha do Intercept Falou que eu sou um privilegiado branco Heteronormaltivo Verdade Que se fosse por meritocracia Eu não teria sucesso algum Você é muito branco É verdade Não, mas olha como tá difícil Tá bravo Eu te entendo Não, tô bravo Tá bravo Tá bravo Tá bravo Vou entrar junto Vai entrar junto lá José Zé de abril Olha o cortisol Eu gosto tanto dele Olha o cortisol Vai ter aniversário Olha aqui Olha aqui Outra opinião Marcos Marcos com Marcos Marcos Eu até concordaria com você, Léo Lins O problema é que quando o idiota anda sem capacete Ou se entope de sal Ele passa a ser um potencial usuário do SUS Inflando o sistema E gerando mais gastos Uma das missões do SUS É prevenir a doença Ao invés de tratá-la O cara dá uma lição de moral O cara mandou Ele deu uma lição de moral O cara tá É É o guardião do humorista Lotou o SUS Aí o cara que toma muito sal Não pode entrar Morreu E daí? Acabou Não, ele tá preocupado com ele Ó, eu vou fazer um break Já já nós vamos tentar o Ceará Sim Valeu Você sabe que tem uma frase também Que fala assim O diabo tem uma O diabo em sua forma É muito formoso Essa eu não conhecia não É É A forma do diabo é formosa Terminamos assim o programa Sim O diabo é formosa E tem uma frase As formas do diabo Que falam que Já que a gente tá num programa Errado agora Tomem cuidado Uma frase que é Que o diabo Quanto menos o diabo quer as mulheres Mais Deus as tem É É isso aí Campeonato de É isso aí Uma frase super politicamente incorreta também Sim Ó, a Índia, cara A Índia tem um bilhão e meio Tá aqui em Índia Teve 100 mil casos É E morreram 3.155 pessoas E 38 mil Recuperaram Recuperaram E a Índia É um país muito populoso Tem muita gente E ele tem um Uma ideia Porque que lá Não tá tendo Mas eu não Não, eu vou deixar ele falar Tem gente que fala que é subnotificação de morte Vamos perguntar pra ele Então Vai lá Na África eu tenho a tese do porquê não tem tantas mortes Porque o corona dá falta de ar Como é que vai fugir do leão? Então aí O leão pega primeiro Na causa da morte Não é corona Minha minha Eu acho que vale a pena investigar É O cara vai pra uma linha de raciocínio É muito diferente É muito diferente O pessoal deve estar adorando Na ministra da saúde Eu sugeri vários nomes Que teriam a ver com o governo Pensei alguns O primeiro poderia ser o O Bolsonaro quer Que a cloroquina seja liberada pra todo mundo Eu acho que o doutor Bumbum faria isso Ele usa E ele tem experiência Usou coisas que não pode e tal Então acho que ele toparia fazer isso Dr. Ray Dr. Ray Inclusive fez um vídeo pedindo Cara, eu Olha Eu quero muito Talvez faça até campanha pra isso Pro Dr. Ray Porque, pô Presidência Bolsonaro Ministério da Saúde Dr. Ray Ministra da Cultura Regina Duarte É o novo esquadrão suicídio Ah, não tem cinema Dane-se Põe na TV Senado TV Câmara Nossa, sensacional Eu quero ver É uma série, né Que nem o Netflix Seria interessante Seria interessante O Dr. Ray Investiu de médico No avião A pessoa morrendo Dr. Ray Deixa eu ver Esse é Bumbum Deixa eu ver Bolsonaro Acho que ele morreu E daí Eu quero ver esse trio Quero ver esse trio E pensei num outro doutor também Que não sei se muitos vão lembrar O doutor do Little Que também é um doutor Que fala com animais É, porque ele tem uma habilidade Que é falar com animais Boa Então vai se comunicar Com o gado do Bolsonaro E as mulas do Lula Livre Pronto Tá resolvido Tá resolvido Ótimo homem Sobre Três nomes muito bons Boa, Léo Obrigado Léo Lins aqui na programação Valeu, pessoal E os produtos dele Entra lá Fabricadumor.com.br Vamos, né Gente, se cuide Fique em casa quem puder Quem tiver que trabalhar Aquela coisa toda Use a máscara Álcool gel Tome banho Faça direitinho aí Os protocolos de saúde E quem tá vivo Vamos segurar a onda Vai passar o negócio Brasil Isso aí até quando? É isso aí Uma hora Pra cima deles Não pode deixar o time argentino Gostar do jogo Essa que é a verdade É a cativa É a cativa Vamos pra cima É o Brasil que tem que lavar a mão Lavar a toba Vambora Você quer dar um animais É, tá muito triste Aja pulmão, amigo Pra coronavírus Tchau, gente Amanhã é meio-dia aqui na Joiva Obrigado, valeu